Música Música Fico só de criança, mas vou ter os pés no chão Tô pedindo mensura sem erena, contra a maluquia Pra muitos é loucura, outros chamam de ilusão Quando abrimos o barganeiro, nós passamos a exalão E trechos de fogos, guarda parceira com tela Fiz sua bolsa, prodiga de chuta, com tela Vem que não dera pra ser, como vender pra TV Só que não, dessa vez, só assistir mais e mais No momento atual, até que eu tô a pão É pra dar pra melhorar o carro esporte de patrão Tudo aqui julgado, no final de semana Com elas, não convenciam, vem com a roupa acabando Toda a bizarra aqui, imagina, água de pedra Já senti nada, tô te batendo nelas Fico ignorante, é chocante pra elas Terceiro mundo, fabrica de maringuele Os dois, três, vai! Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar